Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Esse aqui vai ser um vídeo basicamente em ajuda para vocês, em autoajuda para você profissional que está iniciando sobre as causas que podem acontecer durante o procedimento da progressiva. Esse é o canal Paulo Xavier, seja muito bem-vindo, deixe o seu joinha. Bom, vamos iniciar já, vamos direto ao assunto. Muitas seguidoras têm me chamado pelo fato de ocorrer bolha no couro cabeludo, vermelhidão, cabelo grudado na nuca, até poucas queimaduras, né? Queimadura eu falo quando fere o couro cabeludo, tá? Então vamos lá, como eu estou mostrando para vocês, mostrei o cabelo como chegou, agora eu estou mostrando um pouquinho rápido, tá? Para não ficar tão lento em um vídeo tão longo como que eu faço, ó. Então vocês estão percebendo que eu estou liberando a mecha, liberei mais uma mechinha ali, não é uma mecha tão fina nem tão grossa, onde que eu estou colocando o produto? Afastado do couro cabeludo. Com o pente eu vou subindo esse produto para que ele alcance exatamente a raiz do cabelo, tá? Então é muito importante, na verdade é de suma importância que vocês profissionais que estão, né? Nunca trabalharam com progressiva sem formol, prestem atenção. Olha só, coloquei o produto, agora com o pente eu vou subindo o produto, porque eu não estou fazendo uma coloração, vocês já prestaram atenção como que é posicionado o pincel quando estamos fazendo uma coloração preta ou loira, aí sim, o pincel ele tem que ir diretamente no couro cabeludo para que alcance lá todos os fios, para que eles venham ser descoloridos, né? Para que eles peguem realmente a coloração. Já na progressiva, não é assim que funciona. não é da mesma forma, da mesma forma que aplicamos aí a coloração, tá? Então olha aí, ó, afastei um pouquinho o pincel, percebam bem que tem cabelo natural para cima, então com o pente eu vou alcançando a raiz desse cabelo, porém evito que o produto vá até o couro cabeludo. Paula, mas aconteceu alergia mesmo eu fazendo assim. Então é de suma importância você conversar com a sua cliente, ela tem o couro cabeludo oleoso, normalmente vai acontecer se você não usar essa prática em clientes que tem o couro cabeludo oleoso, porque eles são mais frágeis, eles são mais alérgicos, eles são mais sensíveis, tá? E aí as progressivas sem for bom, elas vão causar lá naquele couro cabeludo que já é sensível, que já é frágil, principalmente se você lavar muito no mesmo dia com shampoo antes de colocar o princípio ativo. Esse couro cabeludo ele não vai aguentar, ele vai começar a arder. Paula, mas as progressivas as ácidas elas pinicam, pinicar ainda é normal, o que não pode acontecer é o couro da cliente, o couro cabeludo ele começar a arder, então tem que ser retirado imediatamente esse princípio ativo. Onde que acontece mais? Couro cabeludo como dessa cliente que eu estou fazendo, eles são oleosos, esse cabelo dela, se vocês voltarem lá ao início do vídeo, eu vou colocar aqui novamente, ele tem bastante espaço, né? Então é um cabelo crespo, porém ele é cheio, porém o couro cabeludo dela é diferente, então não é aqueles cabelinhos bem coladinhos, tem bastante espaço para o produto. Então vamos lá, ó, tô terminando de passar já todo o princípio ativo, tô mostrando também cabelo, olha, ele tem uma grande falha lá em cima, é um cabelo crespo, porém ele é... como eu posso falar, gente? Ele é ralo, tá? É um crespo ralo. Vou usar antes de fazer o selamento, aí eu já tinha retirado todo o princípio ativo, vou usar o termo ativado, que é o Thermal Protection, para proteger esse fio, tá? Porque ela tem bastante raiz aí para ser trabalhada, porém o cabelo não estava um daqueles mais resistente. Então agora eu tô sempre usando protetor térmico, tô mostrando também esse secador logo, mas terá resenha dele, é a coisa mais linda, gente. Olha isso, essa luz de LED azul, ele... vocês têm noção, guardem também aí, ó. Agora, voltando ao nosso assunto da alergia, muito importante agora que vocês prestem atenção. Paula, é... já aconteceu da cliente ficar com couro cabeludo inteiro grudado após a progressiva, porque você estava fazendo o procedimento errado, você estava fazendo como se estivesse fazendo uma coloração. Paula, agora eu vou usar a sua técnica, vai dar super certo, mas em clientes assim, sempre acaba passando um pouquinho para o couro cabeludo. Sim, é por isso que é importante a conversa com a cliente, a gente sabe que sempre vai vazar um pouquinho lá para o couro cabeludo, mas vai amenizar bastante a situação. Não adianta, não adianta você você fazendo certinho, ou se já aconteceu isso, você entrar em desespero, tá? Você vai falar com a cliente que sim, devido ao couro cabeludo dela oleoso, o produto também, pelo fato de ser uma química, encostou bastante no couro cabeludo, mas no máximo, com a semaninha, essas casquinhas vão estar saindo, tá, gente? Então, é muito importante não fazer mais o procedimento errado, né? E vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Quero lembrar novamente, ó, aí já estou na parte do selamento, tá? Vocês já podem ver aí o couro cabeludo. Ele fica até um pouquinho rosado, tá? Mas não machucou. Mas é um couro cabeludo que tem que tomar muito cuidado mesmo. Então, vamos lá. O que que pode acontecer, tá? Pode fazer bolhinhas na hora de rete. Isso tudo que eu estou falando é após o princípio ativo. Pode dar bolhinhas e quando você vai retirar o princípio ativo que você começa a secar, você sente que está descendo uma água, tá bom? Pode também a cliente sentir no tempo do princípio ativo, ela pode sentir que está ardendo. Então, esse princípio ativo, ele tem que ser retirado. A cliente, ela pode não sentir também que está ardendo, mas quando o profissional vai retirar o produto, ele vai ver que está meio avermelhado. E muitas vezes, perguntando a uma cliente, ela fala que não sentiu nada, mas depois ela vai sentir de um a dois ou três dias que criou uma casquinha. Essa casquinha, você vai falar que é devido ao princípio ativo. E para evitar tudo isso, é fazer da forma correta, né? A forma correta de aplicar o produto, o princípio ativo. Também conversar com a cliente, se ela tem um couro cabeludo. Ela pode ser que ela sinta a pinicação é normal. Todas as progressivas ácidas, isso eu estou falando de todas em geral. Por isso, vai vir outro vídeo aí também, que vai ajudar muito a como evitar isso. Hoje eu estou falando que pode acontecer, deve ser evitado e também para que vocês não fiquem desesperadas. Mas, é bom a prevenção. Quem gostou desse vídeo, um vídeo de alta ajuda, deixe o seu joinha, se inscreve no canal também. Fiquem com Deus e já vejam aí o resultado. O couro cabeludo branquinho, em algumas partes a gente percebe que ele está meio rosadinho. Pode ser um couro cabeludo muito oleoso, com bastante espaço. Mas o resultado ficou incrível. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.